Estou bastante satisfeito porque a oferta, de facto, confirma que os CTTs são uma empresa interessante, uma empresa atrativa. Houve um interesse muito grande da parte de investidores, quer particulares portugueses, quer institucionais portugueses e estrangeiros, e isso mostra que há vontade de investir no mercado português e que há vontade de investir numa empresa como a CTT. Esta operação começou a ser preparada há já mais de um ano, com a redefinição estratégica, com a preparação de uma série de iniciativas dentro do plano de transformação que então definimos para a CTT e, mais concretamente, a partir de junho passado, com a preparação de toda a documentação, posicionamento no mercado, apresentação para investidores que foi feita durante o verão e depois concretizada neste caminho da entrada em bolsa e do IPO a partir de outubro, quando o Governo tomou a decisão do caminho a seguir. As empresas cotadas têm, em primeiro lugar, uma visibilidade e um referencial de valor de uma forma permanente, consistente, que decorre exatamente da sua presença no mercado e terem tantos investidores permanentemente sobre elas a tomar posições e a decidir qual a venda, a compra, o valor que atribuem a cada título. Além disso, a presença no mercado de capitais dá também, obriga a uma maior transparência na informação. Os CTT sempre foram uma empresa transparente, mas há disciplina própria do mercado de capitais que obriga a que assim continue a ser uma preocupação permanente de expor as suas estratégias e o caminho que se pretende correr. Em resumo, um caminho de exigência que é sempre positivo e que faz com que todos queiramos dar o nosso melhor e quanto maior a exigência, mais esforço e mais concretização certamente conseguiremos. Os CTT, durante a sua história, sempre mostraram capacidade de responder aos desafios e o próprio processo de privatização e o curto prazo em que decorreu foi uma demonstração cabal dessa capacidade. A empresa preparou-se, esteve pronta há tempos e horas, tudo correu de acordo com o planeado e a informação que foi prestada ao mercado, dentro dos requisitos legais, com os tempos e o rigor e a completude que a lei obriga e que as boas práticas do mercado obrigam disso mesmo são prova. Portanto, eu estou seguro que os CTTs estão preparados e cumprirão estes desafios com muitos outros que ao longo dos seus quase 500 anos de história ultrapassaram. Obrigado. 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 Obrigado.